Esse trabalho valeu com as quartas e as sete anos de jato. É. Eu resolvi trazer esse presente aí pra você, tá certo? Escuta, você faz isso em festa, você trabalha? Casamento, aniversário, coffee break, entre outros. Ah, é? Eu sou da 510 cidade do Brasil, que sou de estados, em dois países. Certo, isso. E como é que é esse trabalho? Você coloca, né? Tipo, o estiletinho, a faca tailandesa. Faca tailandesa? É o que corta mesmo? Corta a minha feita. Diego, você tem aí um telefone pra contato, quem quiser. Quem quiser esse trabalho abençoado, maravilhoso, hein? Olha certo. Ele vem na TV Caramba aqui, ó. Os dedos dentro do cliente. E a cara do Evandro ali, ó. É a sua caricatura aí. É a caricatura, né, governos? Olha, se ficou certinho. É que ele tem cara e cavalo, né, governos? É caricatura, né? Ficou bagaçada o cara. Porque o cara é que é feio, primo. Eu fui para o Paraguai e Argentina. Paraguai e Argentina. Sempre mostrando esse trabalho. Não sei fazer nada. Na verdade, eu dou treinamento pra funcionário de artesfúdico. Eu nasci aqui na Bratac. Fui morar pra Cacaputau. E puxando a reiniciada. Veio a ideia do curso. E graças a Deus, ele foi criando-se do nosso quadro. Só que estou na vida que você tem uma vontade. É a história que foi em Marisa, ou na cidade? Céada de Curitiba. Céada de Curitiba, sim. E nasci ali na cidade da Bahia. Fui embora pra Curitiba. E lá começou toda a história da decoração artesfúdica. Aí você vê lá as cruzinhas, vou mexer e tal de coisa. Na verdade, eu fui no Ceasa e daí virei pro motor de vendas do supermercado. E ganhei a ideia diferente. Daí o problema mesmo. Porque eu tinha visto que quando nós chegávamos no supermercado fazendo trabalho, a gente fazia com amor e carinho. Graças a Deus deu um resultado. Eu tinha um sonho só de conhecer São Paulo. Era nosso momento. Eu devo conhecer quase um Brasil inteiro. 510 dados, 2 países, 5 feiras já, 2 águas em São Paulo, 5 na casa e 2 negociais. Tem um nome, né? Tem, DH. DH, decoração holandesa. Decoração hortifruti. Eu cego, né? Eu li a holandesa, né? Decoração hortifruti. Hortifruti. Tá bom, Diego? Diego. Então tá certo. Fala, os caras estão falando aqui, gente. Até da verão, eu tô gordo. Tá bonito, tá bonito. Eita, barbichinha aí, pra botar respeito. Eu tenho que montar, fazer na hora aqui. Eu tenho que montar pra fazer na hora, mas é assim que eu tenho pra ver a primeira parte. E não, ali no vitrine, você vem pra montar. Tá bacana, tá bacana. Eu faço uma parte ali, aqui é da produção, já vai pra você, já pega o seu telefone. É? Tem sim. Opa, agora. Muito obrigado. Obrigado. Principalmente a medicina da minha aí. É? E agora não dá nem vontade de comer. Vale a velocidade. É, alerta, casa. É, tem coisa das porras. Ha, ha, ha. Bacana. Diego, telefone. 44, 9. 44, é? Maringá. Maringá, né? Ya, mas eu sou... Não tenhoiguo, vou transferir pra casa. Na Rora deigtaro? Na Rora deligtaro. 9, 9, 8, 8, 8, 9, 9, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 3, 7, 6, 10. 3, 7, 9, 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 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. 8, 10, 7, 9, 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 10. 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 10. Um abraço, querido. Valeu, senhor Tiago. Esse é o Diego. Mas que bacana, hein? Onde está o olho? Aqui ou ali? Aqui. Olha aqui, né? Vou olhar aqui no espaço, meu irmão. O olho também. Bom, o Vê mandou um abraço para você aí, eu falei. É. Desde assim, para você. Até agora...